Em nome da Prefeitura de Dois Irmãos, gostaria de convidar a todos os moradores da região do Vale dos Sinos para que nos visitem no nosso quinto salão de negócios de feira agropecuária que acontece a partir desta sexta-feira, 24, 25 e 26 de abril e depois primeiro, 2 e 3 de maio. É no centro da cidade de Dois Irmãos, na Praça do Imigrante, onde estaremos apresentando tudo o que se produz em Dois Irmãos em termos de micro e pequenas empresas. Teremos lá uma série de produtos à mostra, à venda também, à feira agropecuária. Realmente é um belo passeio, uma oportunidade para fazer negócios e apreciar a nossa cidade. Então fica o convite para que a partir da sexta-feira nos visitem em Dois Irmãos. Dois Irmãos